Corre bem? É mais uma emissão do Odmir Livros Podcast, mais uma emissão de história, esta é a número 2, ainda sobre Vila Nova de Mil Fontes, o meu convidado acho que já dispensa apresentações, mas antes de iniciarmos a conversa vou ainda passar aqui o nosso genérico. O Odmir Livros Podcast Estamos aqui para mais uma, para a segunda emissão de história, no fundo para a continuação da última emissão que fizemos sobre a história do Conselho de Odmir e mais concretamente Vila Nova de Mil Fontes. Mas eu quero fazer aqui um ponto prévio que é antes de começarmos, de entrarmos na segunda parte da história de Vila Nova de Mil Fontes intitulada Anda Amor na Costa, tivemos na última emissão, na caixa de comentários, houve duas perguntas que achámos que deveríamos responder, esclarecer o nosso auditório e portanto eu se calhar começávamos por aí. Eu passo a ler uma pergunta que são duas em uma e esta pergunta foi feita por, eu vou ler o nome que está no perfil, com que se apresentam obviamente, independentemente de conhecer ou não a pessoa, foi feita por Ico Mira e que diz o seguinte, duas curiosidadezinhas de detalhe que me ficaram. A propósito das câmaras, ou era só esta, tinham o açougue associado ao edifício principal, gestão e distribuição de carne, e as fontes, portanto a primeira pergunta, se a questão da distribuição de carne era uma particularidade desta câmara ou se era comum. E a segunda pergunta que ela faz é, e as fontes do nome, referidas como mil, é impressivo, tem alguma ligação concreta a ocorrências hidrológicas conhecidas? Portanto se calhar respondias primeiro a estas duas perguntas. Há uma outra pessoa que fez também. Há e já passamos. Respondes a estas e depois passo, passo, a Marta Chaves também fez uma pergunta e pronto. E depois temos aqui mais um esclarecimento que entendemos que devemos dar relativamente aos termos Conselho e Câmara. Muito obrigado. Mas antes disso ainda eu queria fazer uma breve, digamos um breve resumo da última sessão. Força, força. Recordemos que Vila Nova de Mil Fontes foi fundada em 1 de setembro de 1486, portanto há 535 anos, por diploma régio do rei Dom João II. Isto não obsta a que em tempos anteriores, como a época romana, por exemplo, não tenha havido aqui população. Mas no século XV, na altura em que Mil Fontes foi fundada, este lugar encontrava-se despovoado. A ideia de fomentar o povoamento da Foz do Rio Mira e dar apoio e segurança à navegação está de facto na base desta decisão régia. Mas o crescimento da vila, como se viu, foi lento e difícil. E haverámos de ver agora, durante esta sessão, nesta emissão, que ele não deixou de ser lento e difícil mesmo depois disso. A vila, portanto, era a sede do Conselho e esse Conselho incluía a povoação de Sercal. Para concluir, é preciso dizer que nós só sabemos todas estas informações devido à historiografia. Isto é, há a investigação feita por um historiador, concretamente neste caso eu, e a publicação dessa investigação. Bem, indo agora para a questão... O resumo daquilo que foi a primeira emissão, para situar, enfim, faremos sempre isto, faremos sempre um apanhado, um resumo, um breve resumo da emissão anterior, antes de começarmos a emissão presente. Portanto, vamos então, podemos então ir às perguntas. Relativamente à questão do nome Mil Fontes, se tinha a ver ou não com ocorrências hidrológicas conhecidas, e a questão da distribuição de carne feita na Câmara. Os topónimos, a explicação dos topónimos é sempre um problema muito difícil, talvez. Vamos ao nome, então. Exatamente. O nome de Mil Fontes, que aliás é o nome primitivo, digamos, é o nome de Mil Fontes que se associou a certa altura à Vila Nova, para dar o nome final de Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, compõe-se o nome de Vila Nova de Mil Fontes, compõe-se dessas duas partes distintas. Vila Nova, por um lado, e por outro lado Mil Fontes. Mil Fontes, como disse, era o nome mais antigo. Ele era chamado, não foi o D. João II que o designou. Ele era chamado a esta zona da Foz do Rio Mira, próximo da Foz do Rio Mira, e, portanto, era um nome que já existia quando a Vila foi criada. Portanto, isso respondendo à questão que eu ainda não tinha colocado, mas tu adiantaste, porque a Marta Chaves tinha perguntado, porque escolheu D. João II o nome de Mil Fontes. Para que ele não escolheu, ele já existia. Bom, então qual é a explicação deste nome Mil Fontes? Houve aqui em Odmira, por volta de 1870, 1880, um médico que era também... Em 1800... Sim, em 1870, 1880, um médico aqui de Odmira... Esta vez não é um engano. Não, não. Não é um lápis. chamado Abel da Silva Ribeiro, que imaginou, ele também era arqueólogo amador, ele imaginou que Mil Fontes vinha do latim melis fons, portanto, que significa fonte de mel. Fons é fonte, melis de mel. Nome que, segundo ele, teria sido dado pelos romanos ao terreno circundante por ser abundantíssimo de mel. Bem, não obstante a presença confirmada dos romanos nesta área, enfim, na época própria, esta interpretação é completamente fantasiosa. Ela carece de comprovação histórica e de base semântica. Aliás, não fazia sentido nenhum, porque a produção de mel era generalizada. O mel, aliás, é, em termos históricos, o primeiro açúcar, o primeiro e o grande açúcar que foi utilizado, quer no consumo normal, quer na doçaria, etc. Portanto, antes do aparecimento do açúcar de cana. E o aparecimento do açúcar de cana é uma coisa muito mais tardia. Portanto, o mel era muito vulgarizado. Dizer que vinha de melis fons é uma fantasia, sem qualquer valor, digamos, histórico. Já Leite Vasconcelos, o conhecido etnólogo, arqueólogo, linguista, etc. Leite Vasconcelos, ele diz que mil não corresponde exatamente ao mineral, perdão, ao numeral, e exprime sim um número grande, mas indeterminado. Caso que não é o único na língua portuguesa. Por sua vez, fontes, diz ele, relaciona-se com a grande quantidade de nascentes e arroios existentes na região. Antes dele, já o Bispo Senaco, em 1770, escreveu que Vila Nova de Mil Fontes era assim chamada pelos muitos arrebentões de água que escorrem da areia desse litoral. Portanto, temos aqui sim a relação do lugar... Temos uma característica hidrológica. Exatamente. Do nome relacionado com a água, com a ideia de água. Há também uma outra explicação que entronca mil em mel, mas que aqui não tem nada a ver com o mel. E esse mel é uma raiz que tem a ver com os antigos hidrónimos. E que está patente, por exemplo, em melides. Melides, melides. Deves fazer uma breve explicação do que é um hidrónimo. Há, um hidrónimo é, portanto, um nome de rio. Hidro quer dizer água, rio. E, portanto, o hidrónimo é nome de rio. Portanto, melides, que aliás, sei lá, um pequeno rio, também será da mesma origem. Portanto, isto no pressuposto perfeitamente admissível, que numerosos topónimos escondem remotos substratos linguísticos. Um dos anteriores ao latim dos romanos. Por exemplo, Fernando Almeida também acredita nesta versão, embora ele entronque o termo mil ou mel no Acádio e Assírio Babilónico. Enfim, isso já é um bocado mais complicado, mas é mais uma pista que nos encaminha na direcção do antigo substrato linguístico, em todo o caso relacionado sempre com a água. Portanto, o nome Mil Fontes era, a certa altura, dado a um lugar de águas abundantes. Isso não temos dúvidas nenhumas. Além do rio Salgado, que lhe corria aos pés, a constituição geológica do terreno dava origem a charcos e lagoas mais ou menos resistentes aos brões, agora memorizados pela microtaponímia, desde os alagoais, alagoinha, etc. E a um vasto e pouco profundo lençol freático, que, enfim, toda a gente sabe, quando abre um poço que existe. Inúmeras fontes e regates corriam, portanto, para o rio e para o mar. O caso, em parte, terem desaparecido essas especificidades, deve-se à ação humana recente. Mas este nome de Vila Nova de Mil Fontes, desde cedo, serviu para, enfim, para chalaça. Diziam os vizinhos, as pessoas do Sercal, do Odmir, que não era nada vila, era a terra das três mentiras, não era vila, não era nova e não tinha mil fontes. Claro que isto era utilizar as palavras no seu sentido muito direto e, portanto, ela era vila, era nova e tinha mil fontes, ou tinha muitas fontes, muitos arroios, mas, enfim, os vizinhos, muitas vezes, digamos, gozavam com o nome da vila, enfim, através deste ditado, desta... E a fotografia que vemos ali, que é o edifício da Câmara? Nós temos aqui falado várias vezes em casas do Conselho e... Mas ainda não falaste da parte da distribuição da carne? Não, mas vamos falar depois. Mas já agora posso acrescentar aqui isto. Nós falámos nas casas do Conselho e passos do Conselho que, efetivamente, recolhiam no interior e nas imediações um monopólio de certas atividades comerciais por razão de controle de pesos e medidas, dos preços e até da cobrança fiscal. Tudo isto dizia respeito às funções municipais. Portanto, o pescado e a carne eram vendidos no açougue e, inicialmente, o açougue não era só de carne, era também de pescado e até de outros produtos. E aqui, neste caso, nós vemos que o pescado se vendia... Eu ainda sou um pouco desse tempo. Enfim, ou melhor, quando eu nasci ainda isso acontecia. E vemos aqui, nesta fotografia, a casa da Câmara, o Passos do Conselho, dentro de um retângulo vermelho. Reparem que tinha duas portas, tinha uma pequena janela no resto de chão e tinha no sobrado, no primeiro andar, tinha mais duas janelas. E depois tinha uma sineira com um sino que servia para tocar quando havia carne e peixe. Portanto, tinha essa característica. O peixe vendia-se à frente, no próprio chão, à frente da casa, e as hortaliças vendiam-se ao lado, nessa pequena larga que aí está, que era chamada Praça Velha, era a antiga praça, enquanto que a carne se vendia na porta do lado direito. Portanto, é esta a dimensão comercial que está relacionada com as casas da Câmara, que era daqui, desta Câmara, e de todas as outras. E todas as outras. Estou respondendo, então, à questão... E próximo da casa da Câmara havia sempre a praça, como vimos da outra vez, com o seu pelourinho, etc. Portanto, essa praça, esse termo praça tem estas duas dimensões. Político-urbanística, digamos assim, portanto, a existência da Câmara, a existência do pelourinho. Urbanística também é sempre um espaço que pode ser relativamente desafogado, aqui não era muito, mas também não havia muito mais, e também comercial. É o que nós vemos aqui. Agora, podemos acrescentar isto, é que nós temos falado aqui muitas vezes em Conselho e em Câmara. Exato, era o ponto seguinte, antes de entrarmos no tema da emissão de hoje. Bom, Conselho e Câmara são termos antigos, mas o significado evoluiu muito. O atual sistema autárquico, com base em eleição universal e dotado de amplas competências na administração do território, é uma realidade contemporânea. não era isto que se passava quando o Vila Nova de Milfondos foi fundado, nem sequer quando esta fotografia foi tirada. Esta fotografia foi tirada por volta de 1950 e, nessa altura, os presidentes da Câmara não eram eleitos, eram nomeados pelo governo. Não havia o poder autárquico democrático. Não existia. Esse, portanto, veio só com o 25 de Abril. Só veio com o 25 de Abril. Aliás, a votação universal, a votação de toda a gente, quer nas autárquicas, quer nas outras eleições, só veio mesmo com o 25 de Abril. Eu, pessoalmente, digo-te aqui que nunca tinha votado antes do 25 de Abril. Não porque, a certa altura, não tivesse sido a oportunidade, mas porque, achando que as eleições não eram livres, eu recusei-me a votar. Mas, se calhar, a tua cruz aparecia lá na mesma. É possível. É possível. É possível. O teu voto seria descarregado na mesma. Bom, e não sei se queres fazer mais... Acho que terminamos por aqui. Então, esta introdução. Vamos, então, começar no tema de hoje. Andamor na Costa. Quero cumprimentar toda a gente que já entrou e que já nos cumprimentou. O João, o Carlos, o Pedro, a Ana, a Ruth, a Anne Brito e o Marco. Boa noite e fiquem connosco. Isto, à partida, será do vosso interesse. Alguns de vocês, que nós conhecemos pessoalmente, sabemos que se interessam também por a história do local onde vivem. E, portanto, acompanhem-nos neste período que não sei quanto é que durará. Andará por volta aí de uma hora. Fiquem connosco, que com certeza não será tempo perdido. Se por acaso tiverem mais que fazer, podem sempre depois acompanhar a gravação, porque isto fica disponível no YouTube e no Facebook. Bom, posto isto, se calhar, Andamor na Costa. Primeiro, o que é que isto significa? Esta expressão, foi uma expressão que chegou aos nossos dias. Hoje em dia, talvez não seja muito utilizada, mas ainda é utilizada. Andamor na Costa é a suspeita de que alguma coisa se vai passar. Eventualmente, uma coisa pouco agradável. Enfim, a expressão passou a ter mais do que uma conotação, mas havia sempre esta ideia de que havia qualquer risco, de que havia qualquer situação anómala que estava para acontecer. E isto vem exatamente, este Andamor na Costa, vem exatamente da altura em que havia um corso, havia uma, eu não digo pirateria, digo corso, havia os cursários moros, percorriam a costa. Teremos a oportunidade de fazer esta distinção entre piratas e cursários. Exatamente. Percorriam a costa procurando obter presa, procurando assaltar navios, procurando assaltar populações que viviam próximo do litoral. Enfim, e portanto, esses muros vinham também aqui. Ora bem, nós na fotografia o que é que estamos a ver? Estamos a ver uma cena de uma batalha naval, uma cena um bocado caótica. Portanto, depreende-se que é uma batalha de uma dimensão considerável. Sim, depreende-se porque é uma batalha com muitos navios. Vê-se que há navios que têm mastos, mas que também têm remos. Há de reparar que todos esses navios tinham também remos. Mas, para além das armas de mão, havia também armas de fogo. Vê-se ali o fumo dos disparos das armas de fogo, dos canhões. Ora bem, isto é uma, uma pintura de autor desconhecido que existe no Museu Marítimo Nacional em Greenwich, Londres, e que é, e que representa a Batalha do Lepanto em 1571. A Batalha do Lepanto em 1571 foi um encontro, um recontro que se feriu no Mediterrâneo entre entre várias potências de um lado, várias potências cristãs, digamos assim, de um lado, e uma potência islâmica do outro lado. Portanto, nós temos aqui um confronto de caráter internacional, uma coisa muito internacional, porque de um lado estava o Império Otomano, um império que estava em expansão, e do outro lado estavam um conjunto de forças navais esfiadas pelos espanhóis, mas que tinham também navios do Papa, que tinham navios também de cidades italianas, e até alguns navios portugueses, e que, portanto, houve ali uma batalha em que estas potências, digamos, cristãs, procuraram deter a expansão do Império Otomano, que era islâmico. Bom, o islão e cristianismo eram, digamos, ideologias, podemos dizer assim, que marcavam estes opositores. Na realidade, todos eles queriam o mesmo, queriam o domínio, queriam o poder. E é esta batalha que vai decidir a situação. O Império Otomano era um império poderosíssimo no Mediterrâneo, estava em expansão, e a sua expansão foi detida nesta batalha, porque o Império Otomano, a Armada Otomana, foi derrotada. E, portanto... E agora, antes de terminar, depois deixo já a pergunta no ar, e porquê que isso foi importante para aquilo que vamos falar a seguir? Ora bem, foi importante por um motivo muito simples, é que, a partir daí, as várias cidades do Norte de África, sobretudo, que estavam dentro da esfera de influência do Império Otomano, mantiveram uma política muito privada, digamos, privada em termos de cidades, de governar a vida através do curso. Eles tinham competências, tinham navios que vinham do tempo em que o Império Otomano estava em expansão, e então vários empreendedores locais nessas cidades passaram a dedicar-se ao curso marítimo. O curso não pretendia alterar o equilíbrio de forças, não pretendia... Não pretendia recuperar a supremacia naval perdida na Batalha do Lupano. Não tinham objetivos estratégicos. Tinham um objetivo fundamental, era manter o confronto, por um lado, e, por outro lado, governar a vida, digamos assim. E, portanto, são essas... Esse não. Podes passar. Nós vemos aqui o mapa do Mediterrâneo em que vemos o quê? Vemos a Turquia, vemos ali marcada a Turquia, está ali uma cidade que é Constantinopla. Constantinopla. Eu aqui tenho que te chamar a atenção... Hoje até estávamos a conversar sobre isso quando olhávamos para este mapa, porque Constantinopla caiu em meados do século XV, portanto, aqui já não se chamaria Constantinopla, mas o nome ainda figura ali assim e isso deve ser... Sim, esta cidade mudou várias vezes o nome, é uma coisa curiosa. Aliás, uma cidade importantíssima, uma espécie de interface de civilizações, de continentes, uma cidade que está junto ao Bósforo, ao Estreito de Bósforo, basta passar o Estreito para se passar da Europa para a Ásia, portanto, é de facto uma cidade que teve um papel histórico muito importante. E persistiu a vários assaltos neste caso do Império Otomano. Exatamente. A cidade chamou-se inicialmente Bizâncio, depois... É romano-escente do Império Romano. Exatamente. Exatamente. Depois chamou-se ainda nessa altura Constantinopla e mais tarde com a tomada pelas forças otomanas passou a chamar-se mais tarde Istambul, que é assim que se chama hoje a cidade. Ora bem, mas ali ainda está marcada como Constantinopla, como continuou a chamar-se durante muito tempo. Isto foi uma curiosidade que eu quis chamar a atenção. Sim, claro. Não é propriamente importante para o plano destacar. Sim. Portanto, nós estamos a ver aqui também na margem africana do Mediterrâneo, estamos a ver aqui cidades como Argel, Tunis, Tripoli e sobretudo Argel. Em Argel fundou-se ali uma cidade cursária de grande pujança que ao longo de séculos desenvolveu a atividade cursária em todo o Mediterrâneo e passando mesmo para o Oceano Atlântico. Basta dizer que os cursários de Argel assaltaram mil fontes como havemos de ver mas eles chegaram até ao Norte da Europa. Eles assaltaram a Islândia, por exemplo, de onde trouxeram no século XVII já, de onde trouxeram 500 cativos só de uma vez. Já vamos ver. Que era um dos objetos dos assaltos. Exatamente. Trazer de pessoas. Ora bem, mas antes de mais vamos ver. Fala-se muitas vezes em piratas e cursários. O que eram piratas e o que eram cursários? Nós estamos a falar em cursários. Os cursários eram, digamos, eram marinheiros, eram chefes, eram navios que se dedicavam a assaltar no mar mas tendo na sua pátria de origem autorização para isso. Portanto, digamos que eram uma espécie de piratas oficiais, digamos assim. Enquanto que os piratas não, os piratas não tinham, eram inimigos de toda a gente, não assaltariam navios por exemplo que viessem do país de onde eles... Não, 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 só assaltavam navios ou terras que considerassem inimigas. Portanto, faziam um bocado também um papel importante do ponto de vista militar ao serviço do Estado em que se encontravam. Portanto, houve cursários portugueses, houve cursários ingleses, houve cursários holandeses, houve cursários franceses, houve cursários de todos os países. A característica é esta, eles assaltam de facto populações, eles assaltam sobretudo navios, mas eles estão ao serviço de uma potência, eles estão ao serviço de um país, de um reino. E aqui os cursários que vinham da Arxel, eles estavam ao serviço do poder instituído em Arxel. Esse poder dependia de Constantinopla, de Istambul, mas era um poder com muita autonomia. Portanto, nós temos, vimos já que o mapa, o mapa mostrava-nos a cidade de Arxel. Agora, temos aqui também uma gravura antiga também, uma gravura francesa, ou pelo menos ela representa um ataque francês em 1682 à cidade de Arxel. Porque, por vezes, os europeus uniam-se e tentavam acabar com o curso na cidade de Arxel. Ia lá, bombardeava e tal, mas nunca resolvia o problema. Portanto, como tu disseste, este ataque já foi no século XVII, fizemos um pequeno salto para poder mostrar esta imagem e que, de certa forma, também mostra que Arxel era um centro importante. Pelo menos, ali, naquilo que se consegue ver na zona do Porto, naquele paredão, consegue-se distinguir ali peças de artilharia, portanto, isso denota alguma importância da cidade. eles tinham um Porto, uma Doca, com uma certa importância, devido exatamente ao grande número de navios que tinham, sobretudo por causa do curso. Essa Doca, esse Porto, era também artilhado, tinha peças de artilharia. A cidade, toda ela, era cercada por uma muralha, portanto, uma cidade bem defendida, também com artilharia, era uma cidade próspera, era uma cidade grande e, portanto, era uma cidade que, enfim, ombreava, que rivalizava com muitas cidades europeias, mas que vivia, sobretudo, a partir do século XVI, viveu, sobretudo, do curso. Não digo da pirateria, do curso, portanto, os assaltantes vinham mil fontes não eram piratas, eram cursários. Muito bem, e estamos a imaginar piratas ou cursários, muitas vezes porque fomos todos aculturados, assim como eu, por a televisão e por o cinema e quando pensamos em piratas e cursários, como até já tive a oportunidade de ver e recordo-me de um evento cultural, uma feira do turismo aqui em Mil Fontes, que tinha esse tema e em que os piratas apareciam de papagaio e de pala e de perna de pau. Um bocado de pirata ao estilo de Disney, mas como vamos ver na imagem a seguir, não era nada esse aspecto que caracterizava, neste caso, os cursários. Não. Não, aliás, os cursários, os cursários das Caraíbas, que são aqueles cursários que entraram aí no imaginário, também os próprios, aquelas imagens também foram criadas, não quer dizer que obtecessem sempre aquela, esses piratas obtecessem aquele aspecto. e esses sim eram piratas, porque não estavam ao serviço de qualquer potência, embora também pudesse haver as Caraíbas cursários. Ora bem, nós temos aqui imagens de facto, imagens na altura, umas são do século XVI, outras já do século XVII e até uma do princípio do século XVIII. Nós temos aqui do lado esquerdo a figura de um chefe cursário, naturalmente tem a ação de combate, de desembranhamento preparado para desembranhar o sabre ou a espada e, portanto, como vemos, não é uma pessoa, não tem o aspecto propriamente de um pirata das Caraíbas com o olho de vidro e perna de pau e o papagaio às costas. E do lado direito, antes de irmos ao centro, porque vamos nos deter um pouco depois na figura do centro, do lado direito, o que é que... Vemos também um soldado turco em Argel, portanto, um homem de guerra também de Argel, portanto, um homem que também fazia parte dessas tripulações que vinham a saltar e depredar interesses na Península Ibérica e na Europa em geral. Portanto, nós temos, como se vê, nós temos ali uma figura com um determinado traje. Embora aquilo não esteja, pelo menos não ostenta armas assim, muito aparentes. mas sim, aparentes, mas ele naturalmente andaria armado, provavelmente ali naquele caso ou com pistola ou com um pequeno sabre ou isso assim, mas não está certamente em posição de, digamos, ofensiva, nem defensiva, mas portanto, é mais o exemplo do aspecto que tinha um, neste caso, a legenda diz soldado turco de Argel. e agora já há aqui alguém falou em genissário, mas ele não se diz, vamos à figura do meio, há alguém que está a antecipar aqui nos comentários, é o genísaro. Sim, claro, a expressão existe em português e não só em português, é genísaro. Que é a figura do meio. Que é a figura Vamos perder ali algum tempo, porque a figura do meio parece-me a mim que tem um aspecto, eu diria, com toda todo o risco de correr em grande imprecisão, que tem um aspecto mais oficial. Os genísaros eram uma tropa de infantaria da elite no Império Otomano. E quem eram eles? De onde é que eles previnham estes soldados? Os soldados frequentemente eram crianças raptadas que depois eram instruídas nas armas e se tornavam soldados muito eficazes. Geralmente até nem casavam, portanto, a vida deles era dedicada à guerra. Mas crianças raptadas, portanto, muitos seriam cristãos de origem. Exatamente, cristãos de origem, grande parte deles. Mas depois naturalmente cresciam no Islão e aí ficavam, portanto, dentro dessa religião. Aqui temos um pormenor, aqui já há cores, um pormenor de um genísaro. Reparem que ele tem uma espada, tem uma, tem ao ombro uma espingarda, enfim, se quiser chamamos de arcabuz e temos e na mão direita tem um morrão, uma mecha que servia para deitar fogo à mecha e portanto para disparar. Portanto, a mecha que ele já levava acesa para combate tinha parte dela presa no pulso, como se pode ver ali e que está acesa. Já está acesa, pronta para... Porque esta espingarda, embora, e já falámos disso em off, mas que a arma pode ter evoluído e evoluiu ao longo dos tempos, mas esta que vemos nesta figura era uma espingarda que não tinha elementos mecânicos e portanto não tinha... Ou pelo menos uns elementos mecânicos muito sumários. E portanto... Era acionada... Era acionada através... Deitava fogo à mecha... Da ignição. Exatamente, e a mecha fazia... A ignição da pólvora. Exatamente. E lançava o projeto. E disparava. Carregada pela boca. Carregada pela boca. E era equipado também com um sabre. Não se nota grande armadura. Pelo menos na figura... Não. Mas eu queria chamar a atenção que as armas de fogo eram armas muito modernas na altura. Embora esta arma... Enfim... Tivesse depois uma longa evolução em termos técnicos, mas era aqui uma arma... Uma arma... Uma tecnologia recente. E portanto, o facto de ele ser armado como arma de fogo também lhe dava outra capacidade guerreira. Ele aqui... Nota-se que ele aqui tem um barreto com uma longa pluma. Tem um... Digamos, um dolma na azul verde. Aliás, ou azul. Verde. Sim. Portanto, é uma figura cheia de cor. Hoje em dia, nós... Podemos, à partir de pensar, que isto não são trajes apropriados para quem se apresenta e para quem quer intimidar, para quem se apresenta para uma situação de batalha, de confronto, não é? Exatamente. Nós hoje estamos habituados a ver já há muito tempo os camuflados, desde o tempo da Guerra da África. Portanto, os soldados com camuflados para passarem despercebidos. Ele aqui parece que quer tudo menos passar despercebido. E portanto, era também uma forma de ostentação, digamos assim. Quando o inimigo via estas figuras poderosas, o inimigo ficava aterrorizado, porque sabia que vinha ali um homem de armas. eu aqui poderia dizer que estes eram mercenários, eles eram pagos e viviam disto. Podemos dizer que talvez se pudessem comparar com a legião estrangeira que está ao serviço de França. Portanto, era assim uma coisa desse género. Enfim, com muitas diferenças. Claro, de muito grosso modo, tentar uma comparação. Sim, mas, e agora vou-te perguntar porque é que estamos a dar alguma atenção, porque sendo isto um soldado que era considerado já um soldado de elite, o que é que isto tem a ver com o corso e com o corso aqui na nossa costa e em Milfontes? Podes passar a imagem, por favor? Ora bem, em 1581, o Vila Nova de Milfontes sofre um ataque arrasador. Ao comando dessa frota vinha um corsário, um chefe corsário muito conhecido em todo o Mediterrâneo e mesmo fora do Mediterrâneo ele chegou a assaltar Morado Raiz. Morado Raiz. Ele chegou a assaltar as Canárias e a ilha de Lançarote e em Lançarote ele fez o seguinte, desembarcou, capturou uma série de pessoas, levou-as para os navios e mandou recado aos outros habitantes que se tinham refugiado em grutas, mandou dizer vocês agora mandem o dinheiro para recuperarem estas pessoas que temos em nosso poder. Já falaremos um pouco mais disso porque parece que era uma prática até comum. Ora bem, mas o Morado Raiz em 1581, esse chefe corsário muito poderoso e com grande fama, ele saiu com oito galés reais, isto é, com oito navios como este que nós estamos aqui a ver que eram navios que tinham um mastro, mas que também tinham remos, portanto, quando não separava o vento eles podiam acionar o barco com remos, com inúmeros remadores, portanto, isto não era um ou dois remos, eram muitos remos e, portanto, estes barcos, aliás, a tripulação do remos chamava-se exatamente chusma. A palavra chegou aos nossos dias um pouco com outro sentido, uma chusma de, é uma grande quantidade, exatamente, era o que dá a vida, esta tripulação toda era uma chusma, era uma grande quantidade de gente. E tu estavas a falar da particularidade de serem navios à vela e remos, mas o facto de terem muitos remos e terem a vantagem de poder manobrar e andar, portanto, quando não havia vento, também tinha as suas desvantagens, porque isto requeria outro tipo de logística, não é? Outro tipo de abastecimento. Desde logo, precisavam de abastecer frequentemente na água, porque esta gente toda a remar, naturalmente, precisava de água, além de comida, evidentemente, mas água, precisavam de certeza. E aqui ao longo da costa portuguesa havia alguns sítios que os corsários sabiam que eram providos de água e onde podiam desembarcar. Por exemplo, um dos sítios era aqui, em Mil Fontes, no canal. O canal, como toda a gente sabe, ainda hoje, mesmo depois de todas aquelas obras lá feitas, ainda há água que corre ali por aquelas valetas todo o ano, mesmo quando há... E da qual as pessoas ainda bebem. Pois, mesmo no verão, mesmo depois do verão, ainda há água lá que corre. Ora bem, portanto, era uma zona com água e ali os corsários vinham, todos os verões, havia barcos de corsários a desembarcar ali os seus botes para levarem a água para bordo. Por isso, o canal era um sítio perigoso. Era um sítio perigoso e que chegou a ser também atacado. Mas pronto, mas nós agora não vamos falar no canal. Vamos dizer é que estes, portanto, em 1581, saindo no princípio de maio, de Arxel, os navios do Murad traziam a bordo não só soldados, vários, armadores, etc., mas também traziam um corpo de jeníseros, portanto, de tropa especial dessa infantaria especial da elite otomana. De que falámos e mostrámos imagem há pouco. Isto para quem entrou agora. Exatamente, que eram, de facto, a tropa de infantaria mais poderosa do mundo na altura. E, então, os navios do Murad fizeram vários assaltos. Um deles foi na costa do Algarve, encontraram dois navios bretões, portanto, da Bretanha, navios esses que faziam comércio com o Algarve, mas que vinham bem armados e que vinham também cheios de riquezas. O Murad de Arraes atacou os navios, meteu um no fundo, eles resistiram porque vinham bem armados, meteu um no fundo e o outro capturou. Capturou, fez cativos e conseguiu também um dinheiro, muito dinheiro. portanto, tem ouro e prata. E a seguir, pensa-se que pouco tempo depois, ele entrou aqui na foz do Rio Mira, numa madrugada calma de verão, os seus navios entraram sem serem apercebidos, até porque as pessoas estavam na missa, é preciso ter atenção que nessa altura a religião, digamos, estava presente na vida das pessoas em todos os aspectos e mais aqui numa terra que era pertencia à Ordem de Santiago, havia mesmo a precaturidade das pessoas irem à missa. Então, as pessoas estavam na igreja. Quando, de repente, os corsários sobem as veredas que davam... Portanto, a maioria das pessoas estariam na igreja ou todas, se não todas... Confinentemente concentradas. Mil fontes nessa altura tinha 30 moradores. 30 moradores. Isso podia dar à volta de 100 pessoas contando com crianças e, portanto, estariam quase todos ou quase todos na igreja. Foram capturados. Posso passar a outra... Outra imagem. Ora bem, eles provavelmente, os navios corsários, durante a noite chegaram aqui próximo da... Da fontes. E devem-se ter escondido, abrigado por trás da pedra, da ponta da Atalaia e pedra da Atalaia. E depois de madrugada, isso não está descrito. Mas imagina-se que poderá ter sido uma coisa... Imagino eu. Poderá ter sido uma coisa desse género e imagino porque fazia parte dos... Enfim, dos tipos de ataques que eles faziam autênticos golpes de mão, portanto, de surpresa. E eles devem ter até baixado os mastros e as velas para tornarem mais discretas as figuras esguias e muito baixas das galés. Que eram características das galés. Das galés, exatamente. E devem ter em armada rápida entrado no rio. Não devia estar rebentação, era um dia de verão. E rapidamente subiram as... as veredas que iam dar à vila e que iam dar à igreja. Assaltaram, as pessoas foram capturadas, a maior parte delas. No ano seguinte há um regato de uma das famílias, mas eu já falo nisso, e aproveitaram para fazer destruições. Eles queimaram as vinhas, queimaram os trigos que puderam apanhar nas proximidades e depois foram-se embora, retiraram-se rapidamente, como costumavam a fazer isto. Eram tudo assaltos rápidos, com embarques, com desembarques rápidos, embarques... E é caso para perguntar como é que ficou Mil Fontes depois desse ataque, em termos de população? Mil Fontes ficou completamente vazia, pode dizer-se assim. de tal forma que pouco tempo depois o vice-rei de Portugal, digamos, o governador de Portugal às ordens do rei Filipe II, ou seja, o Filipe I de Portugal, mandava uma carta para o rei Filipe, para Madrid, dizendo-lhe que a população que o Vila Nova de Mil Fontes tinha sido assaltada e que a população tinha sido capturada e os poucos que tinham ficado tinham desaparecido. Não tinham fugido daqui. E então ele sugeria que fossem contactados as pessoas que tinham fugido para voltarem e ao mesmo tempo pedia ao rei que mandasse alguns soldados para organizar aqui alguma defesa. O rei disse que sim senhor, que deviam mandar as pessoas voltarem mas que esperassem pelo fim do verão porque pelo fim do verão não havia ataques de certeza, não é? Claro, porque as condições à entrada da barra as condições do tempo, do mar não dava para os corsários andarem a fazer desembarques no inverno e de facto enfim, foram contactadas as pessoas vieram duas ou três soldados não veio nenhum claro, ficavam caros e a verdade é que mil fontes ficou praticamente despovoada ainda por cima dos anos seguintes os corsários continuaram a rondar e sabia-se porque as pessoas mantinham alguma vigilância e verificavam as velas dos barcos dos corsários aqui próximo da costa e ninguém se atrevia a vir vieram para aqui sete moradores sete famílias mesmo gente via ser mesmo gente muito pobre que não tinha para onde ir para virem para aqui e mesmo esses desagraçados em 14 de julho de 1500 em 97 tiveram uma visita desagradável mas eu agora antes de irmos a essa visita há pecado tu falavas falámos já várias vezes já mencionámos várias vezes os cativos e as pessoas que portanto que era no fundo era algo para além de outras coisas que se pudessem saquear era algo que os corsários pretendiam levar pessoas sim claro nessa altura a captura de cativos era uma coisa muito usual no Mediterrâneo e também no Atlântico Portugal também o fazia a questão dos escravos que foram depois para a América e tal portanto toda a gente fazia isso os corsários de Argel também o faziam ainda mais Argel o norte de África era pouco povoado e portanto mão de obra nunca faltava mandava nunca faltava não havia sempre falta de mão de obra havia sempre falta de mão de obra e portanto era uma forma de enfim de fazerem dinheiro vendendo esses cativos no mercado as pessoas eram também uma mercadoria eram uma mercadoria além disso o que é que vemos nesta imagem nesta imagem vemos exatamente uma praça em Argel em que em que o em que vemos a transação exatamente de cativos cristãos esta esta imagem é uma imagem de de príncipes do século XVIII é uma imagem holandesa por um feita por um holandês que era gravador e que era portanto um artista e que e que tinha uma série delas que mostravam o que passavam os cristãos que eram capturados nessas 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 portos nessas cidades cursárias eles tinham a ideia na Europa havia assim a lenda negra das 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 torturas e dos dos maus tratos que os que os cristãos passavam passavam e tal isso era exagerado até porque os musulmanos ou melhor as pessoas que tinham que eram donos desses escravos proprietários e os próprios cursários que os transportavam não queriam naturalmente estragar a mercadoria quando muito podiam por vezes espancá-los se eles tivessem se eles quisessem fugir ou coisa desse género mas isso o espancamento era uma coisa vulgaríssima nesta altura isto é uma caracterização holandesa de uma praça onde se comercializava esses escravos esses escravos aqui no lado direito podemos ver aqui esse negócio a acontecer aqui no lado direito no canto inferior direito vemos um pouco mais adiante um pequeno grupo em que há alguém que olha para a cabeça e eventualmente para os dentes de um cativo para ver se ele tinha doenças ou não portanto há assim um ambiente de transação do lado esquerdo vemos mais um grupo a ser conduzido à praça e alguém com um pau assim levantado portanto eu repito que nessa altura os portugueses faziam o mesmo e todos os outros fizeram o mesmo portanto isto não é uma coisa característica só dessas dessas cidades cursárias claro que era uma coisa que atingiu Vila Nova de Mil Fontes e outras terras próximo do mar mas havia aqui esta imagem dava uma dá a sensação portanto para quem não conhecesse que os mouros seriam então esses cursários mouros muçulmanos seriam teriam essa forma de tratar as pessoas que não não os muçulmanos eram 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 pessoas que tinham por vezes muito mais sofisticados do que os cristãos portanto era gente que tinha um comportamento digamos mais urbano do que propriamente até porque cursários eram só mouros não eram só mouros mas deixa-me dizer só mais uma coisa exatamente mas deixa-me dizer aqui uma coisa antes eu já respondo mas antes disso deixa-me dizer aqui mais uma coisa é que nem sempre eles eram vendidos em mercados de escravos muitas vezes eram resgatados por exemplo em Portugal havia uns frados que eram os frados trinitários que tinham um cofre específico para receberem donativos para receberem certo tipo de multas que eram dirigidas para lá portanto tinham uma renda que todos os anos utilizavam para ir resgatar cativos a Argel por exemplo logo a seguir ao ataque a mil fontes em 1582 vão há um relato da saída dos padres trinitários a Argel então eles chegaram lá foram recebidos pelo BI da Argel portanto pelo governador da Argel com mostras de grande alegria gente muito simpática tudo muito cordial depois a seguir passaram naturalmente havia ali negócio no ar depois a seguir passaram para a conversão da moeda digamos o câmbio naturalmente os portugueses levavam de cá moedas de ouro e prata e os outros queriam que valesse menos do que aquilo que os portugueses queriam que valesse na moeda de lá pronto claro que no meio daquilo tudo cada um deles se considerava roubado pelo outro mas pronto chegavam sempre a acordo chegados a acordo o dinheiro era reservado para resgatar alguns daqueles cativos alguns frequentemente pessoas de maior importância mas neste caso por exemplo foi resgatada uma família que era de Vila Nova de Mil Fontes que tinha ido no ano anterior nos navios do Morada Raiz era uma família o chefe da família o homem chamava-se Salvador Fernandes tinha dois filhos adolescentes um filho e uma filha e foi resgatado porquê? porque os filhos dele corriam um grave perigo que grave perigo era esse? era o perigo de perdição da alma como eles julgavam isto é se eles como crianças ficassem a viver naquela cidade não fossem resgatados a certa altura tornavam-se muçulmanos e não queriam saber mais do cristianismo e então isso era se calhar genidosos isso tornava-se um perigo para a sua alma digamos para a perdição da sua alma quer dizer estas coisas julgavam-se muito com este tipo de ideologia religiosa mas falávamos ainda sobre este assunto depois já vamos falar mais do curso sobre aquilo que eu estava a dizer há pouco entre cristãos e muçulmanos mas há aqui também um episódio que no fundo não basta nós dizermos há aqui episódios que até evidenciam que a questão dos maus tratos não seria uma questão assim tão linear digamos e há a história de alguém que gostou mais de lá estar em Argel que pertencia aqui a Mil Fontes mas gostou mais de Argel Exatamente isso alguns anos depois era uma família que vivia vivia numa herdade que se chamava a Palhota que depois tomou o nome de Pousadas mas o monte da herdade não ficava onde é agora as Pousadas ficava num sítio onde foi a primitiva captação de água para abastecimento de água aqui a Mil Fontes portanto ali um bocado a norte do canal a norte do canal ora bem um dia vieram os corsários desembarcaram no canal a família não reparou descuidaram-se o que é grave que vivia perto do mar no verão não podia descuidar-se os corsários foram lá a casa e apanharam-se descuidados se calhar tinham deixado na pândega na noite anterior e levou o pai e os dois filhos e portanto levou a família entre os quais dois filhos dois filhos adultos que era gente brava gente para puxar da espada e defender-se mas foram apanhados surpresa não puderam oferecer resistência eles foram levados para Argel portanto e os corsários tinham vindo provavelmente fazer a aguada ali ao canal virou o monte viram a casa à distância foram lá e de facto daí a pouco tempo foram resgatados foram enviados e eles voltaram para cá mas um dos filhos portanto um homem que devia ter aí uns 20 anos ou isso assim um jovem quando chegou cá acabou por decidir voltar para lá dizia ele que aquilo era muito melhor do que Vila Nova de Mil Fontes nessa altura Vila Nova de Mil Fontes era um buraco enquanto Cargela era uma cidade era uma metrópole era uma metrópole com uma sociedade liberal uma sociedade em que a mulher tinha maiores liberdades muito diferente daqui então ele voltou para lá ele chamava-se Pedro Cota e aliás era filho de uma pessoa importante aqui de Mil Fontes que tinha ficado como comandante do Forte a gente já vai falar nisso e o homem até depois acusaram de uma série de coisas porque o filho fez isso o filho debandou o filho bandeou-se para o lado dos inimigos da cristandade bom mas o que é que ele lá foi fazer esse Pedro Cota nós não sabemos mas como o principal negócio daquela cidade era o curso não era de admirar que o Pedro Cota também lá tivesse organizado uma ou duas galés para se fazer ao mar e para capturar e isso não era assim tão incomum não era incomum isso grande parte desses comandantes desses comandantes cursários eram originários da Europa eram portugueses eram holandeses eram ingleses eram espanhóis e aproveitavam o conhecimento do território para dirigir o saco muitas vezes tinham sido eles próprios capturados é verdade grande parte das vezes e então podemos agora avançar para há bocado eu lancei-te aquela provocação mas precisávamos de dar esta explicação e que duas figuras portanto estes aqui não têm nada a ar de cursários não têm a ar de mas eram mas eram mas eram nós estamos a ver aqui eu há bocadinho referi que quando Vila Nova de Mil Fontes tinha meia dúzia de habitantes literalmente pessoas pobres que não tinham mais para onde ir senão não vinham para aqui não é como agora deixa-me interromper só para antes de falarmos destas duas figuras que temos agora aqui há aqui uma pergunta que mais uma vez eu depois faço sempre esta salvaguarda que é não sei se estás em condições de responder a isto porque às vezes são pormenores mas a Ana Tender pergunta e malária se havia muito por aqui havia malária sim era um dos problemas aliás havia malária em todo o sul da Europa nós temos notícia da malária já mais tardiamente mas há notícias no século XVII de epidemias e que só podiam ser a malária portanto a malária foi um flagelo digamos do Mediterrâneo ou das regiões próximas do Mediterrâneo um flagelo das populações e um flagelo que de facto palperava bastante a situação sanitária da população mas então vamos então entrar na parte dos porçários que não são muçulmanos exatamente como disse em 1500 em um 14 até se sabe o dia e tudo 14 de julho de 14 em 1997 obrigado nós mais uma vez Vila Nova de Mil Fontes entra digamos no caminho da grande política internacional aliás como já tinha entrado após a batalha de Lepanto com os cruzários que aqui vinham também nesta altura e aqui convém salientar que era a altura em que estávamos sobre sobre uma única croa portanto a croa era o domínio filipino exatamente a partir de 1580 foi domínio filipino e a partir desse momento nós ficámos com os inimigos que a Espanha também tinham e então houve uma guerra que durou até 1604 entre a Espanha e a Inglaterra é muito conhecida a Invencível Armada dos Espanhóis e tal onde foram alguns navios portugueses Invencível Armada essa foi destruída sobretudo pelo Intempério os ingleses posso dizer e holandeses os dois os dois juntos organizaram também várias armadas também muito numerosas que também nunca tiveram resultados palpáveis ninguém fala nessas armadas mas isto por um motivo muito simples é que de facto os países anglo-saxónicos enfim utilizam a história na sua a seu 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 maneira que o que aconteceu é que em 1597 os ingleses formaram uma grande armada constitutida aliás por três digamos armadas digamos era uma armada dividida em três que era comandada por este senhor que era o conde de Essex que era um homem que os espanhóis de que os espanhóis tinham muito má memória porque ele tinha assaltado no ano anterior tinha assaltado Cádiz Robert Devereux não não é Devereux é Devereux Devereux porque é em inglês olha o nome o nome o nome e falámos disto em off quando estávamos aqui a preparar isto o nome é de facto francês mas ele é inglês havia alguns apelidos de origem francesa em Inglaterra havia e há enfim antigas relações e Sir Walter Raleigh exatamente falta aqui um Sir Thomas Howard mas porque não encontrei retrato mas se calhar há ou melhor há retrato eu é que não o quis pôr é verdade porque ficavam muitos retratos bom mas aliás estas eram as duas figuras mais conhecidas eles vieram depredar os interesses ibéricos para a costa da península ibérica e vieram também esperar no mar dos Açores a grande frota que vinha da Índia com riquezas com todos portanto com aquilo que podiam transportar da Índia para a península sobretudo era uma frota portuguesa mas não só a verdade é que eles não conseguiram nada nem conseguiram foi um empreendimento só deu prejuízo aliás esse prejuízo deu depois origem a recriminações em Inglaterra enfim e mais tarde o Sir Walter Raleigh que era de facto um cursário muito conhecido um homem nobilitado pela rainha inglesa depois meteu-se noutras aventuras contra os espanhóis aquilo foi só prejuízo não conseguiram foi derrotado algumas vezes e portanto acabou por cair em desgraça e acabou por ser condenado à morte bom mas voltando atrás o que nós vemos é que nessa altura portanto os navios eram mais de 140 uns maiores outros menores alguns deles devem ter corrido da costa portuguesa e um ou dois navios ou três não se sabe exatamente entrou no Rio Mira possivelmente eles vinham vinham sei lá a fazer a aguada talvez não sei ou fazer ou meter vivres a bordo não se sabe o que é que eles vieram cá fazer mas eles entraram eles entraram aqui no Rio nessa altura a vila tinha sete moradores sete moradores gente pobre sem armas sem coisa nenhuma deviam estar a morrer de fome e cheios de malária e então os marinheiros desembarcaram e então aqui o que é que nós vemos os marinheiros ingleses e holandeses ireis como lhe chamam o mundo português ireis porquê porque o grande enfrentamento não era só entre cristãos e muçulmanos era também entre os cristãos eles próprios entre o catolicismo de Roma e o protestantismo dos países do norte da Europa e quando os ingleses e holandeses chegaram aqui o que eles fizeram foi cometer faltas de respeito com a religião eles entraram na igreja começaram a partir os retábulos da igreja pegaram na imagem de Nossa Senhora da Graça ataram-na ao pescoço de um burro e andaram a passear com ela a arrastá-la à vista das pessoas depois acabaram por partir a imagem toda com as espadas partiram a imagem toda cortaram-na toda enfim portanto isto é é uma coisa que que é vê-se que há aqui uma um espírito de afrontamento dos protestantes contra os católicos eram os seus piores inimigos e os católicos eram de facto estes países do sul da Europa portugueses espanhóis e para aí fora eu ia dizer qualquer coisa sobre isso sim estávamos a falar portanto destes cursários porque falámos ali no início bastante dos cursários muçulmanos mas entretanto estes protagonizaram mais um ataque à Vila de Mil Fontes e tu estavas a contar episódios que fizeram de 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 algum de algum de desafio às questões religiosas desafio baseado em diferenças religiosas porque eles eram protestantes e e e eu aqui só quero dizer-te o seguinte logo este este ataque se oou ao Ars Pias Petevra nessa altura isto pertencia ao Ars Pias Petevra isto motiva aqui um momento um momento importante sim que nós já vamos ver o Ars Pias Petevra manda cá um visitador manda cá um homem importante um padre jesuíta e o padre jesuíta esteve aqui e tal quando eu trouxe dinheiro para as pessoas trouxe uma esmola trouxe dinheiro para dar aos habitantes é uma espécie de consolo consolo que deu muito jeito às pessoas que cá ficavam que cá estavam e porque de facto os ingleses e holandeses não devem ter roubado muito porque eles não tinham nada que roubar porque as pessoas não tinham mas portanto enfim ele trouxe dinheiro e depois escreveu que os ingleses os heréis como ele chamou os ingleses e holandeses eles deviam vir todos juntos porque a armada era de ingleses e holandeses embora os ingleses a que mandassem tinham mais navios mais soldados etc ele dizia que eles tinham estes 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 heréis tinham comportado-se como homens não só como homens sem fé e nem Deus mas também como homens sem entendimento portanto gente sem juízo e a gente entende os tipos que se comportam desta gente é gente sem juízo uma espécie de hooligans uns hooligans vieram destruíram aquilo que encontravam exatamente sem respeito nenhum por os hábitos mas como tu dizes isto foi a gota de água que fez transbordar o copo o que nós vemos é que a partir daí a croa isto é o rei decidiu fazer aqui na foz do rio Mira uma fortificação para acabar com esta pouca vergonha portanto foi aquilo que motivou a construção do forte o forte que está ali foi isto que motivou a construção desse forte e como é que como é que isso foi feito na altura tinham vindo em 1589 ou 1590 tinham vindo para Portugal dois engenheiros italianos da cidade de 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 Florença um chamado um frate que era Frei Giovanni Vincenzo Casala um conhecido matemático e e e grande construtor de várias obras de vários tipos de obras eles tinham aliás estavam aliás ele estava aliás a trabalhar no porto de Nápoles na altura que também pertencia à coroa espanhola e veio com ele um sobrinho que também era de Florença chamado Alexandre Massai o Frei Vincenzo Casala ficou a trabalhar no estuário de Lisboa que que se tinha verificado que era pouco seguro porque os ingleses tentaram atacar em 1589 não conseguiram tomar Lisboa mas verificou-se que as defesas não estavam em condições então esses engenheiros vieram para cá para para melhorar essas defesas cascais etc mas entretanto o Alexandre Massai o sobrinho foi enviado para a costa alentejana para fazer algumas obras desde logo a calheta do porto de Sines e depois um porto oceânico na ilha do Pessegueiro a ideia era prolongar com um molho subaquático enfim submerso quer dizer o efeito protetor da ilha um molho submerso na parte norte da ilha cortando pedras ainda hoje lá estão os cortes das pedras na ilha e ao mesmo tempo tiveram que fazer também porque isto começou tudo no tempo em que havia guerra com os ingleses fizeram também um forte um forte na ilha que é o furtinho em ruínas que lá está na ilha e um forte em terra que não é o que lá está é um forte que depois foi substituído mas está entretanto esse ele o Alexandre Massai que estava nessa obra recebeu ordens para vir com os trabalhadores e com com as máquinas e tudo mais fazer a obra do forte no fundo as pessoas chamam-lhe castelo na verdade é um forte eu também lhe chamo castelo porque é um hábito que há falaste em máquinas já agora que tipo de máquinas eram máquinas de força para transportar transportar pedras e portanto eram os andimes era tudo isso tudo aquilo que era necessário para os quindaches para transportar as pedras para tudo isso próprias de uma grande obra de alfenaria como esta e portanto o Alexandre Massai esteve aqui e fez alguns desenhos aqui desta desta área neste desenho que deve ser de 1598 1599 foi quando ele veio cá a primeira vez é um desenho que mostra todo o estuário mas eu selecionei esta parte para mostrar bem o que era a vila nessa altura portanto a vila tinha sido assaltada sucessivamente e nós vemos aqui uma vila com três casas uma casinha mais pequena depois vemos uns pardieiros assim umas casas que estarão estarão arruinadas vemos ali uma um um corral devia ser o corral do conselho que era também uma das coisas que ficava na periferia das terras que era o corral do conselho que era um sítio onde o conselho guardava os animais o gado que que tinha capturado que tinha tomado em multas em coimas etc gado que estava em searas ou coisa desse género e depois era capturado e então o conselho guardava num num corral que era o corral do conselho do lado direito vemos um poço que deve ser o poço do Largo da Junqueira ainda existe e vemos em cima assinalado com o M a igreja a igreja pode parecer com esta olhando assim para este desenho que a igreja ficava muito distante da vila na verdade não ficava se nós verificarmos se nós olharmos para uma destas casas que fica próximo do forte do castelo e considerarmos que elas têm suponhamos oito metros de frente se nós multiplicarmos esses oito metros por cinco que é mais ou menos o que dá até chegar à igreja verificamos que seriam uns 50 metros sem linha direta portanto no sítio onde está hoje a igreja não era a ermida de São Sebastião e portanto e temos aqui mais umas imagens portanto esse Alexandre Massai foi o homem que de facto fez o forte nesta imagem também podemos ver ali o forte peças de artilharia no forte exatamente aquelas peças são ilustrativas é para mostrar que se tratava de uma construção artilhada uma construção defendida pela artilharia este é um desenho também do Alexandre Massai é curioso é do mesmo é o mesmo tema digamos é claro que não podemos pensar ele tem escala é feito a escala mas não podemos pensar que é muito rigoroso em termos de dos acidentes que mostra porque ele é esquemático é um desenho esquemático e portanto não é é muito rigoroso em todo o caso é feito a escala como se vê ali vê-se a entrar a barra vêm-se duas galés umas galés grandes com dois machos muitos fremos vê-se já no interior do estuário uma galé portanto há assim uma série de navios com que ele pretende ilustrar eventualmente até pretendia ilustrar o assalto de 1581 enfim mas ele não diz isso mas a presença das galés eventualmente sobretudo estas galés grandes possivelmente significava isso bom mas então o forte foi construído foi construído mais ou menos em quanto tempo? foi em 1602 estava praticamente construído portanto em 1599 19602 3 anos e portanto a partir daí a entrada esta barra passou a estar segura bem isso já é um bocado mais complicado na verdade foi relativamente fácil fazer um forte mas artilhá-lo nomear para cá uma guarnição isso já foi muito mais difícil então inicialmente mandaram uma peça ou duas de artilharia e mandaram agora não posso garantir exatamente no princípio quantas foram mas eram uma ou duas ou duas ou três se a memória não me falha e nomearam um artilheiro porquê? porque as peças chamavam-lhe nessa altura bombardeiro o bombardeiro é aquilo que nós chamamos hoje de artilheiro porque as armas de fogo não eram para ser manejadas por qualquer um era preciso saber a polva o manejamento da polva tudo aquilo a pontaria tudo aquilo que precisava de treino específico portanto não era ninguém da vila que podia fazer isso ora bem e foi o único soldado que foi colocado cá e o resto como é que se fazia? ficou combinado que o comandante do forte no início era esse labrador que morava ao norte do canal chamado Diogo Fernandes e esse homem tinha cavalo tinha dinheiro suficiente para ter cavalo e quando ouvia tocar o sino enfim tenho alguma dúvida que conseguisse ouvir tocar o sino mas se calhar não era tão difícil assim porque não havia obstáculos nessa altura ou quando havia um alarme mesmo que não ouvisse tocar o sino quando havia o alarme de cursários ele desblocava-se rapidamente e naturalmente fazia a distância entre o canal e a vila fazia rapidamente e depois os moradores eram obrigados a comparecer para fazer a defesa portanto não foi uma organização militar muito eficaz em todo caso foi assim que foi organizada dessas pessoas que se organizavam para a defesa essas pessoas estavam armadas por exemplo com armas de fogo pois o problema era esse é que as armas de fogo tinham que ser enviadas pelo Estado digamos e nem sempre as havia e quando havia não só os canhões como também os arcabuzes as pingardas podiam não ter pólvora e isso acontecia frequentemente porque basta passar um ano ou dois a pólvora apanhar umidade e aquilo porque não há gente especializada a tratar daquilo em número suficiente e tudo aquilo de repente fica inoperacional e portanto foi isso que aconteceu muitas vezes mas ao longo do século XVII o forte vai perdendo a operacionalidade a certa altura há uma inspeção em 1680 por volta de 1680 chega cá uma inspeção e diz estivemos no forte mil fontes e aquilo é uma vergonha como diz uma certa força política é uma vergonha porque não há um único soldado o que era feito desse artilheiro nessa altura já não havia artilheiro nenhum já tinha morrido já tinha morrido e como o ordenado era pouco não tinham conseguido contratar mais nenhum artilheiro não havia não havia portanto as armas as canhões estavam forjentos e estavam apiados já não estavam em cima das carretas nada daquilo havia uma parte do forte que até estava já arruinado já tinha passado um século quase e até ele deu um exemplo do que se estava a passar aqui o que se estava a passar isto é um desenho isto que estão a ver é um desenho do Alexandre Massai eu já vou comentar esse desenho o que se estava a passar era que já não havia respeito ao forte os cursários já tinham reparado que podiam entrar aqui que o forte não disparava mas não voltou a haver outro saco não não voltou a haver porque apesar de tudo ainda para desembarcar como desembarcavam os cursários morros sobretudo eles pensavam sempre que havia aqui alguma forma de defesa enfim as pessoas o forte sempre impunha algum respeito mas não totalmente o que aconteceu uma vez foi por volta de 1680 é que ao lago da costa havia um navio francês que fugia de um cursário holandês e que enfim chegou aqui em frente da barra entrou viu o forte provavelmente entrou para dentro do rio e o cursário holandês veio atrás dele e assaltou o navio francês mesmo nas barbas do forte e o forte não disparou como é que havia de disparar se não tinha pólvora se não tinha balas se não tinha canhões se não tinha coisa nenhuma como é que não tinha o artilheiro não tinha ninguém como é que havia de disparar isso foi um grande escândalo e então a coroa nessa altura já não eram os felipes já tinha havido a independência de Portugal a coroa mandou arranjar o forte fazer obras mandou pôr uma guarnição de 25 soldados era uma coisa um luxo portanto já há meados do século XVII e já há segunda metade do século XVII e portanto a partir de aí ficou um bocado melhor mas se calhar é melhor voltarmos atrás já estamos a avançar muito ora bem este desenho que aqui vem é um desenho do Alexandre Massai nós vemos aqui a planta em cima e vemos em baixo aquilo que ele chama o perfil isto é um corte um corte que mostra digamos o forte de perfil de lado e portanto vemos aqui que que ele por exemplo aquela do lado do rio tem ali uma forma arredondada ainda e que não é em aresta viva como é hoje podes passar esse ora bem temos aqui outro outro desenho que é semelhante àquele só que é visto de outro ângulo aqui já aquela parte que era arredondada é agora já em ângulo bem vivo em aresta viva portanto teve obras isto é uma planta do século XVIII portanto teve essas obras no final do século XVII e eu vou até dizer aqui fiz aqui uma aluxenda na planta para dizer o que é que significavam todas estas áreas estes locais podemos ver tu assinalaste com umas letras a vermelho com umas letras a vermelho exatamente tem ali o A o A que significa digamos a praça baixa isto é a plataforma mais baixa desnivelada mais baixa onde havia peças de artilharia depois o B era a plataforma mais alta portanto havia duas plataformas desniveladas nós hoje ainda vemos isso e depois o C o C era o fosso aí era o fosso depois o D o D era a ponte de levadiça e reparem ao lado da ponte de levadiça que estava em frente da porta portanto era digamos a última defesa do forte para defender de inimigos que quisessem penetrar e ao lado existe um ressalto na muralha que ainda lá está que permitia que os defensores pudessem flanquear isto é defender-se de lado quem estivesse a atacar a porta a porta era sempre o lugar mais frágil de um forte portanto é que entre o B e o C pois exatamente ora bem depois temos aquilo que se chamava a estrada coberta ou caminho coberto que era uma espécie de passadiço com um parapeito que dizia para fora já para o exterior para a campanha como eles dizem esse passadiço já não existe mas ainda lá há vestígios da sua existência depois do lado de fora temos ali o F que era a esplanada ou chamou-se depois o Barbacã porque Barbacã é um nome antigo para as fortificações antigas não era adequado para este tipo de fortificações mas também estas fortificações chamaram-lhe Castel e não era o nome que devia ter era forte cá fora era a esplanada não era Barbacã mas pronto chamaram-lhe a população habituou-se a chamar-lhe esses nomes mais antigos e foram os nomes que chegaram aos nossos dias Castel e Barbacã isso depois os topónimos um dia e de falar nisso ora bem nós vemos aqui isto já no século XIX isto é um pormenor de um desenho de um coronel inglês que passou por cá depois da guerra da guerra contra os franceses das invasions francesas ele fez uma vista fez um desenho que depois foi aguardado de mil fontes e eu destaquei aqui um pouco desse desenho uma parte desse desenho para mostrar o aspecto do castelo nessa altura do forte portanto a vila era pequena chegava portanto ao lado tinha aquelas casas depois chegava não chegava ainda à igreja ficava ainda ficava próximo já da igreja mas ainda não chegava à igreja portanto o forte aqui já tinha ali um telhado já tinha um telhado naquilo que o Alexandre Massai antes tinha dito que era um airado isto é um terraço para colocar mosqueteiros isto está para colocar homens armados com espingardas ora bem grande parte grande parte da pedra para construir o forte foi retirada da proximidade nós hoje ainda vemos neste momento não vemos porque está coberto de areia mas vemos os cortes ali na proximidade no arnito mas quem é de cá e conhece bem aquela zona de certeza que já reparou exatamente está ali uma grande parte que tem estes cortes havia ali uma bancada arnítica de rocha arnítica que foi utilizada para a construção do forte e aqui a Marta Chaves pergunta assim após a construção do forte o número de moradores da vila aumentou por se tornar uma zona mais segura exatamente depois da construção do forte as coisas melhoraram embora o forte tivesse todo aquele todo aquele futuro um bocado toda aquela ineficiência mas a verdade é que tudo melhorou e melhorou desde logo e a melhoria digamos viu-se não só no aumento da população que foi um aumento paulatino lento continuou lento mas foi um aumento daí para a frente paulatino lento mas continuado e houve uma coisa que o próprio comendador o tal homem que pertencia à Ordem de Santiago e que tinha rendimentos aqui que o comendador colocasse em Mil Fontes em 1603 uma estalagem e uma barca no rio portanto para que os viajantes que vinham por esta estrada real a estrada real era um caminheiro não era próprio mas havia uma estalagem para esses e essa estalagem hoje é uma casa particular está claro que foi restaurada aqui há uns anos mas ainda existe o edifício e está um bocado ampliado também e restaurado como disse e portanto uma barca da passagem tudo isso os rendimentos eram rendas também para o comendador mas tudo isso mostra que havia um ambiente que indicava uma situação mais otimista no futuro e embora estejamos a falar de início do século XVII quando o Forte acabou de ser construído e portanto a população isso provocou uma evolução positiva digamos no povoado estamos a mostrar imagens que são muito posteriores e que é o caso desta em que até o Forte portanto isto já é uma fotografia do século XX correto? Pois isto é uma fotografia do século XX mais ou menos de que década? Isto é por volta de 1940 eu digo imediatamente porque digo que é por volta de 1940 por várias coisas muito depois não é de certeza porque em 1943 foi construída a escada que vem cá para baixo ali nessa altura havia uma vereda que as pessoas utilizavam para os locais é a escada que vai dar ao cais de ação pois no meu tempo não era assim de jovem não era assim mas hoje em dia é isto e portanto aqui ainda não existia exatamente e aqui ainda não existia essa escadaria foi construída em 1943 a casa de salvavidas já existia foi construída em 1929 e há aqui umas curiosidades relativamente uma relação entre não é uma relação direta obviamente mas há uma relação entre o estado arruinado do forte e a construção da casa de salvavidas exatamente mas eu antes disso de explicar o que é que aconteceu vou dizer que no século do princípio do século XX o forte tinha deixado de ter função militar já não havia corsários não havia piratas os piratas depois foram outros mas e portanto já não havia função militar para este forte e o estado vendeu na altura foi comprado até por um capitão do exército e comprou não sei o que é que ele queria ele mais tarde vendeu ao lavrador de Gomes Anos esse lavrador de Gomes Anos em 1939 vendeu ao Luís de Castelmeida chamávamos-lhe o Dom Luís que fez-lhe obras e fez-lhe obras porquê? porque tinha mesmo que fazer para que se quisesse ir viver para lá como vocês veem isto que aqui está mostra aquela parte chamada Praça Baixa digamos aquele terraço mais baixo mostra-o enruinado deixa-me só interromper-te não te esqueço o que vais dizer há aqui uma pergunta de quando é que foi construída a casa do Salva-Vidas ali em baixo em 1929 entretanto a Marta que deve estar na posse de documentação já tinha respondido obrigado Marta portanto o foro estava muito arruinado ali não só por falta de obras e porque o tempo tinha passado e portanto nunca mais tinha sido objeto de obras como porque na altura em que fizeram o castelo perdão a casa de Salva-Vidas havia ali pedras talhadas ali à mão e utilizaram aquelas pedras para fazerem a casa de Salva-Vidas pedras que entretanto tinham caído sim estava arruinado e eram só transportarem aquilo era ali perto era só transportarem as pedras cá para baixo e portanto era esta a situação em 1939 Luís de Castelo Almeida comprou o castelo fez-lhe obras e tornou-o a sua casa veio viver para aqui era um homem de fora era um homem que estava relacionado com a madeira mas também com as roças de São Tomé e portanto era um homem assim viajado e ele fez disto a sua casa e por outro lado fez disto também uma espécie de turismo de habitação à Havan La Letra isto é nessa altura não havia esta categoria de turismo de habitação mas ele fez uma espécie de turismo de habitação portanto é o castelo que nós hoje em dia conhecemos digamos ele depois entretanto morreu sem filhos hoje em dia quem tem a propriedade é uma pessoa que era filho de um grande amigo que ele tinha e portanto hoje em dia a propriedade é de um senhor que nem sequer mora cá mora em França e que vem cá de vez em quando parece que ele tem tido isto à venda mas parece que ele neste momento já deixou de ter à venda e que parece que quer fazer lá um projeto qualquer vamos ver entretanto isto hoje em dia é classificado de imóvel de interesse público portanto não se pode fazer o que se quiser lá dentro exatamente porque é classificado mas de facto é-me a pena que não seja uma coisa aberta ao público uma coisa aberta não só aos mil fontes como aos visitantes e isto é eu considero isto uma espécie de janela de sacada de Vila Nova de mil fontes que está sempre fechada eu penso que a própria Câmara este ano desta vez tinha a intenção de tomar alguma atitude em relação a isto mas não sei como é que vai ser sei só que logo a seguir ao 25 de Abril esteve à venda por 11 contos de reis não quiseram aproveitar a autarquia não quis aproveitar porque achava que tinha muitas obras a fazer e de facto tinha mas foi uma oportunidade perdida há aqui alguma conversa em torno embora a nossa atenção esteja focada no Forte há aqui alguma conversa em torno do Salva-Vidas que está ali a desviar as atenções da parte histórica portanto o Forte isto nós estamos a entrar na parte final do programa tivemos que falar no Forte falámos no curso e depois na importância do Forte e na evolução da situação da Vila devido ao Forte já agora desculpa eu aproveito para dizer que o antigo Salva-Vidas era bem uns 100 metros para Jusante era uma plataforma em cimento foi construída em 1915 salvo erro que ficava que hoje em dia já quase não se nota praticamente não se nota que era digamos uns 100 metros para Jusante quase debaixo da casa do Dr. Botelho digamos cá embaixo era uma plataforma em cimento como disse e depois um barracão onde guardavam onde se arrumava para Jusante? não, para Jusante não, para Jusante debaixo da casa do Dr. Botelho que é não é essa é mais para lá é mais para lá ainda é Jusante portanto era aí e depois decidiram pôr um barco maior aqui mas sempre um barco a remos e a vela aliás andava quase sempre a remos há gente aí que tem fotografias eu por acaso não trouxe nenhuma mas podia ter trazido se soubesse que a discussão que a conversa iria para o Salva Vidas eu teria algumas fotografias até tenho algumas fotografias de 1929 exatamente quando trouxeram quando trouxeram o barco mas é de realçar que em 1915 foi construído um Salva Vidas portanto neste caso mais eu iria imaginei que faria mais sentido a Montante mas não foi a Jusante Jusante sim pronto está certo claro nessa altura durante a primeira metade finais do século XIX houve uma série de obras aqui tiveram a ver com a maior segurança do estuário do Mira que por sua vez tiveram a ver com um certo desenvolvimento da navegação de caputagem que aqui houve por exemplo o próprio farol ou farolim como é tecnicamente chamado o farolim foi construído em 1889 portanto ainda no século XIX ora bem nós aqui nesta freguesia nesta nesta fotografia nesta fotografia temos uma temos uma imagem do castelo do forte eu digo sempre castelo e forte porque a rigor é forte mas na verdade o nome que chegou aos nossos dias foi castelo e eu também gosto de ser castelo já lá vamos só para não entrar em diálogo Bralho porque agora que me falas nisso e desculpa interromper-te a ti hoje o Filipe está aqui a dizer não te lembras das ruínas e eu agora é que me vieram à memória nós brincarmos lá junto a essas ruínas desse salva-vidas onde às vezes tu levavas o bote e pronto mas não interessa agora estávamos a comentar esta fotografia ora bem vamos aqui já depois das obras isto é cerca de 1958 nós vemos que ainda era um terreiro ali a Barbacã ou Esplanada que é o termo correto era ainda um terreiro mas já tinha ali umas árvores enfim para embelezar e melhorar o conforto do sítio e uns bancos de madeira e portanto as obras tinham acabado havia muito pouco tempo as obras que o Dom Luís de Castro e Almeida tinha feito portanto nós temos aqui vemos aqui ou lá vemos a ponte de levadiça que já não é levadiça há muito tempo claro vemos ao lado o ressalto na muralha para que os defensores pudessem digamos flanquear a defesa da porta portanto tudo isto o ressalto portanto é aquela parte da muralha a saída que está voltada portanto que encara a ponte de levadiça exatamente este forte é um forte moderno portanto que se distingue dos castelos medievais por várias características geralmente os fortes modernos tinham aqui os corpos pentagonais nos ângulos chamados baluartes como acontece por exemplo no forte do pessegueiro que tem dois baluartes para a defesa da porta sobretudo este aqui não tem propriamente baluartes mas todo o desenho dos muros tem essa mesma função tem esse mesmo espírito e portanto nós temos aqui por exemplo a própria o próprio o próprio ângulo virado para o porto para a barra é um ângulo portanto muito com uma aresta viva não é e que servia para que se disparassem tiros de artilharia para os tiros batessem na parede e pudessem resvalar digamos por outro lado resvalar e fragmentar exato e não fossem muito impactantes um tiro muito direto por outro lado no interior tudo era maciço não eram simplesmente paredes era tudo maciço agora também fizeram já lá uns buracos por dentro mas aquilo tudo era maciço portanto resistiam esses impactos da artilharia por outro lado aquilo que nós estamos a ver uma espécie de ameias umas sombras ameias muito largas que vemos depois na próxima fotografia podes passar aquelas fotografias aquelas ameias muito largas chamavam-se nessa altura canhoneiras serviam para pôr ali peças de artilharia como vês era uma fortificação uma tarracada sem torres neste momento tem lá uma torre que foi o D. Luís que mandou pôr assim mais ou menos a meio aqui da parede lá em cima no terraço que foi o D. Luís que mandou pôr porque houve uma altura aí nos anos 60 que havia falta de água aqui a mil fontes porque enfim a fila tinha crescido e o abastecimento não era eficaz e então ele quis fazer ali um depósito de água e fê-lo e desforçou como se fosse uma torre medieválica fica ali péssimo mas pronto é uma coisa do tempo do D. Luís não tem ali como se vê nesta fotografia não tem ali nada por cima isto é uma outra fotografia que mostra como já depois das obras nós vemos que é depois das obras desde logo porque tem aquelas janelas em arco aqui foi uma coisa uma invenção do D. Luís que se destinou a quê? Destinou-se a melhorar o conforto aquilo era a casa dele a melhorar o conforto tornar aquela 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 naquele terraço menos menos sujeito à ventania portanto melhorava o conforto fez aquelas janelas em arco aquilo não tinha de maneira nenhuma nada a ver com com o risco com o traço com o traçado com a traça do do forte mas pronto foi o que ele fez nessa altura aqui vemos a entrada para a avenida nessa altura isto era tudo muito diferente eu era criança quando andava por aqui ou adolescente já talvez e portanto enfim é uma coisa sim agora quem conhece isto está muito alterado sim até porque aqui para para chegar à zona para chegar ao ao edifício que era a sede à câmara para chegar à câmara aqui tinhas aquela subida assim muito estreitinha pois era que ainda se assemelha assim mas isto era tens aqui casas e a estrada parece que está exatamente era muito inclinado aqui era muito inclinado exato e muito estreitinho bom e esta é a última é a última figura estamos a a chegar ao fim eu talvez eu talvez possa fazer uma digamos uma uma um apanhado um apanhado portanto verificamos que a vila teve um crescimento difícil por vários motivos mas o motivo que abordámos hoje foi o motivo da segurança ou melhor da insegurança da insegurança que vinha do mar e que a partir da segunda metade do século XVI veio sobretudo através dos cruzários das repúblicas cruzárias das cidades cruzárias do norte da África eles de facto bateram muito esta costa inclusive foram até o norte da Europa iam até o norte da Europa ano após ano todos os anos no verão era sempre este problema o problema em que o mil fontes chegou a ser atacado por esses cruzários até chegou a ser atacado por os cruzários do norte da Europa do norte da Europa também foi uma situação episódica foi uma situação episódica não era isso não era esse o perigo normal digamos o perigo corrente e verificamos que a solução foi a construção de um forte que foi feito aqui pelo engenheiro italiano Alexandre Massai que aqui viveu em Sines e Mil Fontes e aliás ele está sepultado ele morreu em Sines e portanto é um homem que está relacionado com a vila de Mil Fontes por isso há outros engenheiros que estão depois relacionados com o próprio castelo porque houve obras posteriores eu não falei em pormenor em todas essas obras e portanto o castelo mesmo com todos os problemas de operacionalidade que nós detectamos ao longo dos tempos acabou por ter alguma função a vila continuou a crescer devagar nunca foi uma terra de grande crescimento a não ser nos dias dois mas hoje em dia estamos a viver um período da história de Mil Fontes muito diferente e vamos terminar aqui eu espero que tenham gostado e quem não viu quem não teve oportunidade quem entrou ao meio quem não teve oportunidade de ver tudo volto a dizer que a gravação fica praticamente de imediato disponível assim que terminamos a emissão no Facebook e também no Youtube e só me resta agradecer a quem esteve a ver aqueles que até participaram aqui na conversa e passo então a despedir-me e até à próxima porque certamente haverá mais emissões como prometemos logo no início haverá mais emissões não vou já anunciar o conteúdo da próxima emissão história mas haverá com certeza essa é a única coisa que posso prometer se entretanto houver alguma pergunta alguma dúvida como aconteceu podem colocar mesmo na caixa de comentários na caixa dos comentários podem lá deixar essas perguntas que faremos com que sejam respondidas no início da próxima emissão tal como fizemos no início desta emissão agora também então agradecer e agradecer a António Coresma pela colaboração porque sem ele este programa e especial história não era possível eu não tenho competência para tal é um gosto estar aqui muito obrigado e boa noite e aí o Admir da Weave Podcast Admir da Weave Podcast